Tá vendo isso aqui, gente? Você não pode deixar o cachorro aproximar quando ele tá assim. Se você deixa ele aproximar quando ele tá assim, com certeza é palco pra você ter uma reação, palco pros dois cachorros brigarem. O Jorge não tá fazendo contato visual com o Chori, mas o Chori, se eu tô passando aqui perto, esse tipo de interação, você pode falar, nossa, tá ok, tá tranquilo, mas se chegar perto, ele vai reagir. Os dois, né, provavelmente. É, os dois provavelmente, porque na hora que um cachorro se torna agressivo, o outro vai se tornar agressivo também. Ele já voltou várias vezes, já. É, o Chori nunca tinha visto o Jorge ainda, o Chori tá aqui junto com a gente há uns quatro dias, e esse vai ser o primeiro momento onde eles vão estar um pouco mais próximos, né? Então, ó, repara que ele faz força pra chegar perto do Jorge, ó, ele quer chegar perto, ele entra, ó, ó, ó o rabo alto, olha a tensão física dele. Se a gente deixar ele se aproximar nessa situação, ele reage. Né, e até que pode acontecer, porque às vezes fica o cachorro aqui na cerca. Pode afastar, Gabi, vai lá pra perto da árvore. É pra eu chamar? É, pode chamar. Ó, essa reação dele, vem cá, Jorginho, vem cá. Essa reação dos dois, vem cá, Jorginho, pode afastar. Pode afastar, vamos. Essa reação dos dois é, ninguém interagiu, ninguém chamou a atenção do cachorro, ninguém trouxe o foco do cachorro. O Chori tava olhando de forma muito intensa pro Jorge, depois até a gente consegue colocar, né, presta atenção nisso aqui. O Chori tá, se vocês voltarem o vídeo, vão ver que o Chori tava olhando de forma muito intensa pro Jorge, e o que que acontece? O Jorge sente a ameaça e aí ele já reage, ele já late, numa situação onde ele já tá avisando, não chega perto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tá andando com um cachorro que não tem uma boa habilidade social, porque esse tipo de cenário, onde a gente acha que o cachorro tá, não, tá tudo bem, ele tá cheirando, tá tudo bem, o rabinho dele tá abanando, tá tudo bem, ele tá querendo interagir, não é. Tanto não é que o Jorge, se vocês voltarem, o Jorge vocês conseguem perceber que sentiu atenção. Tanto que o Jorge latiu de volta pra ele, né. O Jorge é um cachorro que ele tem uma certa habilidade social, mas ele não é um cachorro hiper sociável, então ele é muito sensível a esse tipo de coisa. Se eu tivesse com o Caco aqui, por exemplo, o Caco provavelmente não iria latir pra esse cachorro, mas o Jorge late, porque ele já se sente ameaçado. Então a gente tem que tomar cuidado quando a gente tá interagindo com cachorros nesse tipo de situação. Pensa que o cachorro reativo, gente, ele tem naturalmente a tendência de andar na direção do outro cão. O cachorro reativo, ele tem naturalmente a tendência de reagir, ele tem naturalmente a tendência de disputar com outro cachorro do ambiente. E a gente tem que lutar contra isso, primeiro fazendo ele prestar atenção na gente, prestar atenção no condutor. Sim. 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 Sim.